Música Bom dia meus amores do meu coração, olha só, segunda-feira, é segundo, algumas pessoas gostam, algumas não gostam, mas a gente deseja aí pra vocês muitas boas energias e muita luz. E vamos falar de luz, né, porque eu estou toda de branco, é janeiro branco e a campanha, essa campanha janeiro branco foi criada pra chamar atenção para o tratamento da saúde mental, é isso gente, e ações ao combate a doenças emocionais. Então, olha só, eu quero dizer pra vocês que não é legal a notícia, mas segundo a Organização Mundial de Saúde, a sociedade brasileira é recordista, pois é um problema grave que atinge muitas pessoas. Você aí de casa, que tem familiares, amigos ou pessoas próximas que estão diferentes, que estão isoladas, converse abertamente sobre o assunto. Eu já tive crise de ansiedade e graças a Deus eu tinha uma família que estava bem atenta. Não é isso meninas, bom dia! Bom dia! Hoje foi coralzinho, né? Coralzinho bacana, muito bom dia, uma semana maravilhosa, começa mais uma semana, né, Jerozinha? Segundou, né? Segundou. Segundou, com a Jerozinha toda fashion, planeta cabelo, gente. Gostou a minha filha. Ele é antiguinho, Jerozinha, mas ele é fashion. Ele é estiloso. Estiloso. Mas olha só, é isso, como a Gi estava falando, esse mês a gente está no janeiro branco, né, que é o mês de conscientização pela saúde mental. E por que você veio de preto? Ai, eu... Ele está de luto? Eu não combinei, Jerozinha, olha mulher, foi um negócio na minha cabeça que eu não combinei com o janeiro branco. Pois é, Jerozinha. Mas olha só. O importante é você falar sobre o assunto, Jerozinha. Isso, com certeza. Mas ela falou, tá difícil, ela não tá de branco. Você, sua goiaba. Eu devia ter vindo de branco, é verdade. Mas olha só, tem alguns artistas que já colocaram aí a público, né, já colocaram nas redes sociais, já publicaram até mesmo livros, isso mesmo, sobre a questão da saúde mental. A Gisele Bündchen, por exemplo, ela lançou um livro em 2018, o nome do livro é Aprendizados, Minha Caminhada para uma Vida com Mais Significado. Gente, nesse livro, a Gisele Bündchen, ela conta como que com 23 anos, ela passou a ter ataques de pânico pela quantidade excessiva de trabalho. É verdade, muito trabalho, ela acabou desenvolvendo aí problemas de saúde mental. E aí ela compartilhou essas experiências dela nesse livro, Aprendizados, que foi, na verdade, os aprendizados que a ajudaram a levar uma vida mais consciente e mais alegre. Então, a Gisele Bündchen é uma das famosas aí, que já expôs aí a sua situação com problemas de saúde mental. Mas ela trabalhou pra caramba como modelo, viu? Eu acho que ela deu uma descansada agora, depois que ela meio que se aposentou, né, dessa vida de passarela. Mas eu imagino que era uma correria, né, certeza. Mas também já fui modelo. Ó, a Jerusa trabalha muito. É verdade? É, Gi. Trabalha demais. E nem as passarelas que... Aliás, nem... Eu já desfilei nas passarelas que nem a Gisele Bündchen desfilei. Jerusa, tu já tá engasgando, Jerusa. É, mas é verdade. Olha que não foi modelo não, Jerusa, a gente tá distorfiando. E assim, eu desfilei nas passarelas do Piauí. Nem a Gisele Bündchen desfilei. Sabe qual foi? É, gente, ela é muito famosa. A da Seas e a da Rodoviária. É, eu fiz. Eita, Jerusa. Maravilhosa, Jeruzinha. E olha só, outro artista que também já colocou a público a sua situação de saúde mental foi o Fábio Assunção. Vocês lembram, né, gente, que o Fábio Assunção teve bastante problema com álcool, com drogas. Ele aí que passou por uma fase muito complicada na vida dele. Ele tava bem manchado na mídia, né, naquele tempo. Tava, tava. Ele passou aí um tempo que os trabalhos até não estavam fluindo pra ele por conta desses problemas com álcool e drogas que ele estava tendo. E, inclusive, ele perdeu muito peso também. Ele passou por um processo de emagrecimento. Olha aí o shape do Fábio Assunção. Gente, mas agora, eu acho que ele não tá mal mais não, né? Ele tá muito bem. Tá muito bem, né? Ele está muito bem. Ele eliminou 27 quilos, Jerusa. Eita, meu sonho, gente, meu sonho. Diga, diga. O Fábio Assunção não me cheira bem. Ah, Jerusa, eu entendi, viu, Jerusa? Eu entendi. Mas, olha só, o Fábio Assunção, ele disse assim, que o seguinte, se você guarda, se você tem algum problema e você guarda pra você, se você não divide isso com alguém, a tendência é esse problema virar um fantasma na sua vida, viu, Jerusa? Então, o Fábio Assunção, ele coloca a importância de você compartilhar esses problemas que você possa estar passando. E dividir, né? Exatamente. Principalmente com pessoas de confiança, que você confia, dividir seus problemas e buscar ajuda, né? Exato. E parece, Ilana, que você falou com a psicóloga. A gente quer saber essa entrevista. Na verdade, ainda tem o Whindersson também. O Whindersson, ele também passou por problemas de depressão, né? Ele publicou nas redes sociais algumas vezes, quando ele estava passando por esses momentos difíceis. Um dos tweets que ele publicou nas redes sociais foi dizendo o seguinte, A depressão não é falta de Deus. Você só precisa deixar Deus agir pelas mãos certas. Deus é bom o tempo todo. E o Whindersson falou uma vez, numa entrevista, inclusive, que ele procurou um psicólogo e um psiquiatra e começou a fazer terapia para tratar esses probleminhas que ele estava tendo. Pois eu tenho uma terapia pra você, minha filha. Ah, diga. A pia é lá de casa, você não vai. É, não é isso? Não, não. Tá cheio de roupa, viu, Jerusa? Pois eu vou falar, vim pra minha filha. Muito bom. Vou passar a roupa. Hoje em dia a gente tem muitas informações, não tem como passar por isso sozinha. Você pode passar, tem amigos, tem internet, você pode procurar ajuda. E olha só, a gente aqui da Hora da Venenosa pensou em você sobre esse assunto e a gente vai falar com a psicóloga. A Ilana foi lá entrevistar e a gente quer saber mais detalhes. Roda o VT. Eu estou aqui com a Natália Fortes, ela que é psicóloga e vai explicar melhor pra gente sobre o janeiro branco. Oi, Natália. Oi, Lana. Tudo bem? Tudo bem? Então, me fala um pouco o que é o janeiro branco. Bom, então, janeiro branco, como muitas campanhas que a gente conhece, né? Novembro azul, setembro amarelo. Janeiro branco é uma campanha pra chamar a atenção das pessoas, né? Sobre qual temática? Saúde mental. Quando a gente fala de saúde, a gente fala de bem-estar. Minha mente com bem-estar significa autocuidado, significa que eu estou cuidando do meu corpo, da minha mente, do meu cabelo, da minha vida social, né? Das minhas redes sociais. Então, eu estou atenta a todo esse processo, tentando trazê-lo de forma mais otimista, mais melhor desempenhada para mim e, consequentemente, para quem está perto de mim. Natália, eu acho que tem muita gente se perguntando por que janeiro e por que a cor branca? Então, explica pra gente essa representação. Interessante. É uma pergunta que muita gente faz, muitos pacientes, inclusive, né? As pessoas, de uma maneira geral, têm essa curiosidade. Então, janeiro, porque é o primeiro mês do ano, né? Então, já traz um pouco essa pegada de início, de recomeço. E branco, porque traz essa ideia da folha branca, né? Da folha em branco, do quadro em branco, onde eu posso reescrever, onde eu posso redesenhar, fazer de novo, né? Eu tenho todo esse espaço pra preencher, pra colocar as coisas que possam melhorar a minha saúde mental, a minha vida, o meu ano como um todo. E, assim, de que forma a gente pode colocar em prática a ideia do janeiro branco? Essa ideia de se cuidar. De que forma a gente pode colocar em prática? Perfeito. Nas leituras, a gente observa muitas ideias bacanas que podem otimizar todo esse processo de vida de forma muito simples. Primeira coisa, quando a gente se coloca presente na nossa vida, quando a gente olha pra cá, nesse instante, o que é que tem aqui pra mim? O que é que tem pra eu fazer nesse momento? Então, se eu tô numa situação conflituosa, que profissional pode me ajudar? Se eu estou na minha casa sozinha, num pensamento muito conturbado, lembrando, pensando, o que eu posso fazer agora, sabe? De repente, fazer uma caminhada, de repente, ligar pra alguém pra desviar um pouco aquele foco e depois voltar pra aquela questão mais centrado, mais calmo, pra conseguir daí iniciar essa resolução. Os problemas não param de acontecer. E a gente nem tá tentando romantizar os problemas. Pelo contrário, eles vão continuar existindo. Só que a nossa forma de olhar pra ele, a nossa forma de lidar com ele, começa a ter um diferencial. Eu começo a olhar praquilo de uma forma mais tranquila, de uma forma mais paciente e tentando resolver com o que eu tenho agora. Então, assim, Natália, pra gente fechar, eu gostaria que você deixasse, assim, uma mensagem que representasse o janeiro branco. Pronto. Então, gente, a mensagem que eu deixo pra vocês é que olhem pra hoje. Esse dia de hoje, ele já tem dilemas suficientes pra gente focar aqui, pra gente olhar agora, pra eu olhar pra mim e a partir dessas informações eu começar a me planejar, começar a me organizar pra dar os primeiros passos desse dia. Pra que eu abra esse dia e consiga encerrar esse dia com consciência, com lucidez e sabendo o quanto eu me esforcei pra aquilo. Então, psicologia, psiquiatria, atividades físicas, alimentação, então tudo isso é super importante pra que a gente consiga alcançar isso que a gente tanto busca, né? Que é bem-estar, que é saúde, que é paz, que é equilíbrio. Então, existem muitas técnicas da gente alcançar. Veja perto de você o que você tem aí pra conseguir começar a manejar. Olha, que legal! Parabéns, Ilana, pela matéria. E tem locais também, né, pessoal, onde você pode conseguir atendimento. A Ilana vai passar aí pra vocês alguns. É isso mesmo. Olha só, pra você que está precisando desse atendimento, que está sentindo a necessidade de conversar, de compartilhar, está passando por um momento complicado, você pode encontrar esse tipo de atendimento, a atenção primária nos centros de atenção psicossocial, o CAPS, nos hospitais gerais, nos ambulatórios especializados ou dispositivos do SUS existentes na comunidade. Ah, e também em clínicas, escolas, de faculdades e universidade estadual do Piauí, tá bom? É, arrasou! É importante isso. Vamos arrasar também com Casa Nova, você que está construindo aí essa Casa Nova, que é móveis maravilhosos. Então roda o VT e vê o que a Casa Nova tem pra dizer pra gente. Só coisas boas. Roda o VT, xerri! O Grupo Casa Nova ajuda a deixar a sua casa ainda mais elegante. Com atendimento e ofertas incríveis pra você aproveitar. Em união. A credibilidade que você merece. Lagoa Alegre. A alegria tem você com a gente. Miguel Alves. Sua amizade é o que nos move. Barras. Você faz parte da nossa história. Grupo Casa Nova, há 20 anos, fazendo mais por você. Gente, voltando às bombas, ao fuxico pesado e lamentável. Jess, coloca aí todas as bombas que você tem. Olha, eu fico muito triste com isso. Mais um caso de homofobia. Empresa Piauíense se negou a filmar o casamento de duas mulheres. Que é isso, gente? Pois é. Olha só que situação, hein? Mais uma vez a gente tem que falar de um caso de homofobia que aconteceu aqui em Teresina. E não só em Teresina, né, Ilana? É, acontece em muitos lugares. Acontece em muitos lugares. Olha só, a gente acompanha aí na tela a conversa entre uma moça. A gente não vai citar nomes aqui. Mas olha só, essa moça, ela procurou uma empresa que faz filmagem de casamento. E ela queria pegar um orçamento, né, pra contratar de repente aí o serviço pro casamento dela. Mas o que acontece, quando ela falou que vai se casar com uma outra moça, a empresa que faz a filmagem falou, olha só, nós não fazemos casamentos homoafetivos. Gente, que é isso. Que horror. Porque, né, o que resta a dizer é que essa empresa, ela tá perdendo dinheiro e cliente, né? Porque o que só vai aparecer é casais homoafetivos que querem se juntar de forma religiosa. Com certeza, com certeza. Então, assim, ela ficou muito chateada, expôs a situação na internet e a notícia viralizou, viu? Ganhou repercussão nacional. O Instagram da empresa já foi, inclusive, parece que tirado do ar. A empresa está canceladíssima. Ah, canceladíssima depois dessa atitude de preconceito, muito preconceito que eles tiveram aí com essa moça. Mas elas conseguiram algum patrocínio? Bom, agora existem várias empresas que estão se colocando à disposição delas pra filmar o casamento delas, tirar foto e registrar esse momento aí de união maravilhoso, né, gente? A hashtag, não, gente, não, que tristeza. Mas falando de coisas com conteúdo, porque isso realmente não tem conteúdo pra gente, olha só, gente, repense muito bem tudo isso aí, tá? A Jerusa parece ter um recadinho de pensamento do dia, eu acho que o conteúdo dela é perfeito. É verdade, mas antes vamos rodar a vinheta do pensamento do dia. Pensamento do dia, oferecimento. Mercadinho Melo. Temos gêneros alimentícios em geral, hortifruti, frios, materiais de limpeza, cosméticos, papelaria e muito mais. Confira também o nosso serviço de entrega de bebidas, água mineral, aluguel de mesas, cadeiras e freezer. Localizado na quadra 150, casa 1, Dirceu 1. Ai, minha gente, gente, não sei se é o pensamento, mas é uma realidade de hoje de manhã que eu vim lá em casa. Só que é, nesta vida... Calma, Jerusa, bora fazer o coral. Um, dois, três. Nesta vida. Muito bem, gente. Vai, pode começar. A geladeira lá de casa, minha filha, tá igual conjunto novo, tá? Por quê? Só tem água e luz. É verdade, minha filha. Eita, Jerusa! Jerusa, como sempre, né, chamando a atenção. Mas vamos chamar a atenção também, porque ela chamou a atenção da internet toda, esse sinal de semana. Ela tá bombando a Roberta Miranda. E eu quero que a gente faça aqui o hashtag, é, Hora da Venenosa Dance. Amanhã eu quero que vocês mandem vídeo dançando igual a Roberta Miranda, porque eu quero aprender o passinho dela, né, meninas? Ela dança demais, essa mulher. Ela arrasou demais no TikTok. Bota o vídeo aí, a música da Roberta. Bora ver. Vamos dançar com ela, gente. Eu quero ir dançar com a Roberta Miranda. A Roberta, dançando no TikTok. Oi, tá uma cena da Jerusa. A Roberta Miranda viralizou nas redes sociais. Cadê o vídeo, meu filho? Ela viralizou nas redes sociais porque ela gravou um TikTok e ela tava de calcinha, Jerusa. E ela tava de blusão, toda fecha, muito salto alto. Marcos, careca, ponte aí, meu filho. As pernas torneadas, que a gente ficou aqui babando. Tava parecendo a Tina Turner. Humilhadas, né, porque com as pernas durinhas daquele jeito ali daquela mulher. Minha gente. É, minha filha, como enxuta. Enxuta, né? É verdade, é verdade. Mas olha só, enquanto... Olha aí a Roberta Miranda. Olha aí. Uh! Ó! Maravilhosa! Ó! Tan, 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 tan. Arrasou, Roberta! E ela virou até meme, gente. Virou, viralizou na internet. E a gente quer viralizar também, bora lá. Vamos lá, vamos tentar. Vamos tentar, porque a gente não faz as coisas. Eu quero esse vídeo amanhã aqui nas interações, hein, galera. A gente quer ver vocês dançando com a gente. Ó, arrasou. Virou meme, hein? Virou meme, olha só. Chegando no dia da vacina. Maravilhosa! A Jerusa chegando no dia da vacina. Vai, Jerusa. Maravilhosa a Roberta Miranda, viu? Eita, gente, que linda. Ai, minha filha, eu não sou rei. Mas eu queria ser uma coroa dessa. Gente, ela é babado, ela é babado. Ela é queridona, mas ela fala, né, o que ela pensa. Eu quero interações amanhã, porque a gente vai fazer o hashtag Hora da Venenosa Dance. Eu quero essa dancinha da Roberta Miranda aqui com a gente. E aí, tem interações amanhã. Até amanhã, meu amor. Tchau, meus amores. Muito obrigada. Já acabou a textura. Até amanhã agora. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.